Ainda continua lá no céu Nós vamos lá, meus irmãos, nós vamos lá Para Jerusalém de Deus Mas é com glória e aleluia Mas é com glória e aleluia Que nós vamos ali chegar Nós vamos lá, meus irmãos, nós vamos lá Jerusalém de Deus A terra irá tremer, o sol escurecerá A lua não dará mais brilho Se o salvo está perdido Será muito chamado e pouco escolhido Haverá tribulação Choro rígido de dente As tragas se cumprirão Haverá um fogo ardente Mas o salvo do Senhor Se a luz arrebatará Nossa igreja na altura Para sempre reinará Senhor, Senhor, Senhor Salva este povo meu Mas não deixe aquele solta Só criatura de Deus Senhor, Senhor, Senhor Você sabe estar perdido Será muito chamado E pouco escolhido Será muito chamado E pouco escolhido Amém Espontunidade da com a irmã Rita Recebam servo do Senhor Com palmas bem alegres para Jesus Amém